Olha os animais se entendem, olha a roca lambendo, carneira, relaxa bom legal né, na sonda do vazeiro ele está enganchado, aí ela aproveita ele não tem outra saída, eu tenho que aguentar ela lamber, não achou bom, mas está querendo sair dali que está me vendo, olha aqui, a roca bonita aqui, isso aqui é a sombra do vazeiro aqui do mucango, do ferreira, olha que legal né pinteando o cabelo do carneiro, olha a língua bruta chega balança o carneiro eita legal, desenganchar o bichinho eita legal Ai... ... ... ... ... Nem chegando agora Está na boa? Eu que me importo A vaca do bicho pensa que é o piseiro dela Essa é Aqui Vai para onde? Está indo para onde? Ele Ele Tu vai para aí mesmo? Eu que a casa Estava tangendo Moreno Quem é Moreno? É Moreno e pintou é? Rio Grande Rio Grande Aê Está bonito Rio Grande O transporte do sertão Carro de boi Sua história não é lenda O enfeite da fazenda O transporte do sertão Aqui um pouquinho da nossa Nossa capela 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 Senhor do Bom Fim Certo? Estamos Vamos fazer alguma coisinha por ela agora Ajeitadinha Ajeitadinha Que em janeiro vai ter a festa do Senhor do Bom Fim E o encontro da família Ferreira Aqui Beleza? Um detalhe para você Vamos ver Mas aqui aproveitando mais um detalhezinho A vaca lambendo o O carneiro O carneiro Coisa da natureza Olha Uma coisa que eu não tinha percebido É isso mais para nossos familiares É que certamente Pelo que a gente deu para ver Essa porta era mais larga Veja que o friso aqui Só dá um meio palmo Esse friso aqui Está vendo? Olha E aqui dá mais de um palmo Desse lado aqui Certamente essa porta Era até aqui Era a porta de um metro E depois Fizeram um arrumado E deixaram mais larga Certo? Ali A gente começou agora Este é dia 22 de janeiro Está convidado Está convidado Todos Todas as pessoas religiosas Da região toda Para a festa É a festa do Nosso Senhor do Bom Fim Juntamente com o Encontro dos Ferreiras A gente diz Encontro dos Ferreiras Mas é uma missa Expansiva Que se estende A todas as pessoas Da comunidade De outras cidades Que queiram vir Beleza? Aqui é a casa do Silvirino Ferreira Certo? E essa ali é a casa Quando eu nasci A casa Os nossos avós Manuel Ferreira E Tereza Maria de Jesus Certo? Estamos ajeitando por aqui Fazendo uma limpezinha Vamos fazer alguns arranjos por aqui Para pelo menos Ficar limpinho aqui Para as pessoas Ficarem, né? Certo? Isso É legal Mas a gente tem tempo Aqui para lá A gente tem Muito tempo Para fazer esse serviço Beleza? Fica aí com a imagem 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 da nossa Nossa relíquia Da nossa história É roxinol o nome do boi? É roxinol É roxinol É roxinol Pode dizer? Diga aí Deixa eu ir mais perto O homem trabalhador O pineteto de esmola O cantador de viola O aluno O professor Prefeito Vereador O homem que toma pitu Gente que anda quase nu Até quem já faleceu Quem está perto e nasceu Tomou água Do paquê Bora, pá Fecha o boca Vai vir a traseira Carradão não é boa, viu? É boa O carrão é furnido A carroça É Olha aí